E essa, então, é uma lente convergente. Os raios incidem aqui, convergem aqui num ponto real, mas nós poderíamos mudar, poderíamos pegar uma lente divergente. A lente divergente, aqui no caso eu peguei uma lente bicôncava, então os raios que incidem paralelo agora são divergentes. E se eu pegar o foco, evidentemente esse foco seria virtual, porque estaria do lado de cá, estaria aqui. E teria um valor, obviamente, compatível com a curvatura desse sistema.